Já estamos de volta, eu não falei que era rapidinho? Então não sai daí, costa aqui, costa aqui, Júnior, costa aqui, Júnior. Sai daí, Júnior. Policial, policiais da décima, da trigésima se compreenderam o infrator após, após o quê? Após a equipe ser acionada por populares que informaram que um deles estava sendo agredido devido ter furtado, furtou o quê, minha diretora? Vai já falar? Então põe a Gabriela para falar isso para a gente. É isso mesmo, a polícia estava em patrulhamento ali pela Avenida Altais de Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, quando foi acionada de que várias pessoas estavam agredindo o infrator por ter roubado um frasco de desodorante de uma loja ali das proximidades. A polícia foi até essa via e encontrou o suspeito ali, o Henrique Garcia do Carmo, de 19 anos. Com ele estava o objeto furtado. Ele tinha várias escoriações e hematomas pelo corpo. Ele foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia e foi preso em flagrante por furto. O segurança do estabelecimento acompanhou a polícia para prestar depoimento. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabi. Olha, coitadinho. Põe aqui a imagem dele. Põe aqui a imagem dele. Como o Valdir está sensibilizado com a imagem dele? É para mim não, Júnior. É para ele. Filma ele aqui. Como o Valdir se sensibiliza com o marginal desse? Coitadinho dele. Nossa. O Valdir está morrendo de pena. O Valdir está morrendo de pena. Já sabe? Já sabe? Só vai. O Valdir está morrendo de pena dele. Veja só. Amigo, se não queres passar por isso, veja se tu me derruba, Júnior. Veja se tu me derruba. Se você não quer passar por isso, vá trabalhar. Vá estudar. Simplesmente obedeça seus pais. Somente obedeça seus pais. Eu tenho certeza, meu amigo, que o pai de verdade, o pai que te ama, não vai te dar conselho errado. Então, se você fizer as coisas corretas, você não vai passar por isso. Você não vai estar aqui no Namira. Pode até aparecer no Namira. Mas falando de coisas boas. Coisas ruins não. E um homem que matou a mulher em Itacoatiara foi preso no município de Beruri. O Ilha Cidade traz essas informações para a gente. Coloca na mira. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Policiais, civis e militares prenderam no município de Beruri um pedreiro que matou a própria esposa aqui na cidade de Itacoatiara no ano de 2011. Foi um crime que chocou a cidade. E só agora, depois de oito anos, a polícia conseguiu colocar as mãos em cima desse assassino. Por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia de Itacoatiara, em ação conjunta com a Delegacia Interativa de Beruri, com o apoio de policiais militares, cumpriram o mandato de prisão preventiva por homicídio, em nome do pedreiro Leonardo Adriano da Mota, de 54 anos. O doutor Paulo Barros, que é o delegado aqui do segundo DIP, município de Itacoatiara, vai falar pra gente como foi que a polícia chegou até o Leonardo lá no município de Beruri. Verdade. A gente recebeu uma denúncia anônima, né? De que esse Leonardo, que havia praticado um feminicídio aqui em Itacoatiara em 2011, né? Matando sua companheira com 18 facadas, estava no município de Beruri, utilizando uma outra identidade, né? Tocou o nome Frank, inclusive, havia construído uma outra família, tinha filhos, e que ele estava trabalhando lá como pedreiro, né? Então, recebemos a própria família da vítima, colocou na internet uma foto dizendo que ele era foragido de Itacoatiara, né? Alguém de Beruri reconheceu ele e entrou em contato com o telefone dos familiares da vítima, que nos procuraram aqui no sábado, né? E desde então a gente começou a levantar mais informações sobre ele, né? Aí nós, através do trabalho de inteligência, descobrimos realmente que ele estava em Beruri, que ele estava trabalhando lá como pedreiro, em diversas obras. Doutor, qual a previsão da chegada dele aqui, se a polícia já sabe quando ele vai vir cumprir a pena aqui no presídio de Itacoatiara? Isso. Nós estamos em contato com a delegacia de Beruri para tratar justamente dessa logística, né? É um município distante de Itacoatiara, né? Estamos entrando em contato com os policiais de lá que se comprometeram em levá-lo até Manacapuru, e daqui de Itacoatiara a gente vai trazê-lo de Manacapuru para cá. Esperamos que meados de terça, quarta-feira da semana que vem, ele já esteja aqui no presídio de Itacoatiara, onde ele vai cumprir a pena dele. Valdir, volto contigo e Luiz, aí no estúdio. Obrigado, William. Então, diga só. Meu amigo, é o Valdir que está falando contigo, William. Diga só, gente, cometeu o crime dele, sabe lá se ele se arrependeu ou não, não vai ser eu que vou falar, mas ele deveria sim pagar, deve sim pagar pelo crime dele, por mais que ele já tenha constituído outra família, mas isso não impede, isso não vai anular o crime que ele cometeu no passado. Então, a polícia fez a parte dela, foi através de denúncias anônimas, que a polícia chegou até ele, reconheceram lá por fotos, bota até de WhatsApp, então vai sim pagar pelo crime, e continue aí a justiça fazendo valer a nossa justiça. O policial militar aposentado Luiz Carlos Meirelles Mouzinho, de 53 anos, foi preso por extorsão. Com ele foram encontradas duas pistolas calibre 380 e .40, munições além de sabe quantos? 424 cartões magnéticos e aparelhos celulares. A Meirelles Mouzinho está na tela? Coloca a Meirelles para eu falar com ela. Oi, Meirelles. E é isso mesmo, o policial militar aposentado, identificado como Luiz Carlos Meirelles Mouzinho, de 53 anos, foi preso na manhã desta terça-feira por policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia. Ele estava na casa dele, na rua Almir Pedreira, no bairro do Petrópolis, zona sul de Manaus. Com ele, a polícia prendeu mais de 400 cartões de crédito, débito, inclusive cartões do Bolsa Família, que é o benefício social do governo federal. E durante essa apreensão, também a polícia encontrou duas armas que eram utilizadas para ameaçar as vítimas, principalmente os idosos e as pessoas de baixa renda. O que ele fazia? Ele emprestava dinheiro com 20% a 30% de juros e no dia do pagamento, ele ficava com os cartões dessas pessoas que faziam o empréstimo e caso elas não pagassem, ele ameaçava. Ele tinha pessoas que trabalhavam com ele para fazer as cobranças e ameaçar as vítimas em posse de arma de fogo. Ele está preso no 3º Distrito Integrado de Polícia e ele vai passar por uma audiência de custódia. Nós conversamos com a delegada titular da delegacia, a doutora Kelleni Passos. Ela disse que ele confessou e disse que não tem culpa porque as pessoas que procuravam ele para fazer empréstimos. Só que ele não sabe que a agiotagem é crime. Ele já estava emprestando dinheiro há mais de 30 anos, inclusive quando ele ainda era da Polícia Militar. Quando ele ainda estava trabalhando, né? Agora que ele está aposentado, ele continuava fazendo. Ele tinha até uma máquina de contar dinheiro, viu, Valdir? Ele vai passar por essa audiência de custódia e lá a Justiça vai decidir se ele vai responder em liberdade ou se ele vai continuar preso. Valdir, eu volto com você. Obrigado, Amei. A agiotagem, meu amigo, é crime. Você se apossar de algo, de um documento pessoal, também é crime. Cartão. Agora eu quero chamar a atenção também para quem ir lá procura o cara. Você está contribuindo com isso, pô. Você normalmente tem lá um cartão aqui do governo federal que nós pagamos os impostos e você tem um determinado benefício, é para te usar, é para te importar, não é para estar usando para pegar juros, é pegar dinheiro sobre juros. Você está contribuindo para o crime. Não façam isso. Agora, infelizmente, a polícia não pôde apresentar. Então, o peço é o seguinte, aqui ninguém protege ninguém. Da mesma forma que nós anunciamos, que nós apresentamos, mostramos a cara de vagabundo aqui na tela, não tem parceria com policial vagabundo também, não, pô. Temos que mostrar a todos. Seja ele policial, seja ele quem for. É bandido, é. Estão na milha para isso. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Três infratores foram presos pela ROCAM, com posse ilegal de arma de fogo. E tráfico de droga também, como não poderia passar em branco. Vanderlei Modesto, põe na tela. Com imagens de Vinícius Modesto, uma reportagem de Vanderlei Modesto, nós estamos no quartel da Ronda Acessivo Cândido Mariano, os abnegados homens da ROCAM, que numa busca, conseguiu capturar elementos que estavam nocivos à sociedade do bairro da Compensa. Foi uma denúncia através do WhatsApp, do telefone. Alô? É da ROCAM? É. Eu queria informar que aqui, na rua São Vicente, Beco São Lucas, Compensa 2, tem uns elementos traficando drogas, estão armados. E a polícia, na sua inteligência, foi na manha, sorrateiramente, chegou lá e, Vapo, pegou os elementos, Denilson Gama da Silva, de 33 anos, José Augusto da Silva, Litaif, 26 aninhos, e o Fabrício da Silva, Arantes, de 23 anos de idade. Com eles, a polícia encontrou, um revólver calibre 38, com 4 munições intactas, uma arma caseira, com 2 munições intactas, 9 porções de ox, 7 porções de cocaína. Os meninos são gente boa, rapaz, já respondem por assalto, homicídio, e também, posse legal de arma de fogo. O Denilson Gama da Silva, esse rapaz, ele, já tinha mandado de prisão, decretado. Eu sou aqui, com o Tenente Oliveira, que é da Ronda Assistivo Cândido Mariano, que vai dar mais informações, a respeito dessa prisão. Tenente, quer dizer que o pessoal, estava intocado lá na casa, traficando com arma de fogo? Isso, foi relatado e repassado, através do WhatsApp Denúncia, que imediatamente, ao ser repassado, nós enviamos uma equipe, e foi constatado, todo esse material, e os elementos lá no local. E agora, estão indo para a cadeia? Com certeza, esperamos que sim. E aqui, estão os abnegados homens, a polícia militar, da Ronda Assistivo Cândido Mariano, que estão indo para a rua, para tirar de circulação, bandidos, traficantes, e pessoas que são nocivas à sociedade. Se você não quer que o senhor não apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, príncipe dos varadouros, para o programa Na Mira. Wanderlei Modesto, não é só sapato não, hoje ele está de calça, blusa, todo azul. Agora aqui, põe as imagens, para mim, só que, olha a criatividade dos vagabundos. Meu amigo, aqui calça, uma bala, um cartucho de 12. Então, o efeito que isso aqui faz, é o mesmo efeito de uma espingarda, de fabricação normal. Então, tenha inteligência só para o mal. Se tu tem a capacidade de fazer isso, com que isso aí dispare, um projédio, um cartucho, pense mais um pouquinho, e procura fazer alguma coisa, em prol de você, da sua criação, da sua, do seu crescimento, e não para fazer o mal, não para fazer, cometer o crime. Então, aí, parabenizar Rocan, pela prisão desses vagabundos, três marginais, a menos aí, nas ruas de Manaus, tá? Que a justiça faça valer, que não vá para a audiência de Sotódia, que não vá para a audiência de Sotódia, que amanhã, a polícia não encontre eles, nas ruas, novamente, de Manaus. Que ele passe por um bom tempo, que eles paguem lá, por um bom tempo. Nós temos comercial agora? Então, não sai daí, é um minuto, é 40 segundos, é 30 segundos, é 20 segundos, é 10 segundos, é quantos segundos? Já vou, já vou, já voltei, tchau.